a situação dessa peça vou deixar o vídeo aí de como tá certo tem erro em cima do design tem uma travessa tem uma tensão tipo achado que deu muita atenção muito forte aqui em cima certo uma tensão enorme e aqui provavelmente vai ver esticado então vamos abrir a porta como analisar o que que tá por dentro o que que tá segurando o que que aconteceu se é viável se aprovado vou fazer uma pele de ouro beleza então vamos lá foi bom destravar esse vídeo eu vou dar um jeito de filmar aqui para vocês verem como que destrava isso ele tem essas travas aqui ó são de pressões e essa que a gente puxa ela para cá certo puxa com cuidado e o outro lado também tem a mesma coisa do outro lado e aí eu vou tirar o vidro e aqui já pegou a parte daqui vou tirar essa a maçaneta vou tirar a fechadura vou tirar o trem do vidro certo vou tirar o outro falante vou tirar o motor vou tirar a máquina vou deixar a porta livre a gente vai começar a puxar o vidro aliviar as pressão para depois depois da gente puxar o montante do meio aqui beleza deixa eu levar aqui para ver se eu consigo mostrar de uma melhor a situação a gente vai abrir a pressão de cima e a pressão do lado a gente depois puxar essa essa parte aí beleza a gente vai abrir a porta de novo retirar a porta põe ela no cabalete bater a extensão e vim esticando vai ser para mim dessa chapa para ela não voltar para dentro mais aqui tem uma panela travar aqui mais tirar aqui em cima tirar aqui embaixo e aí a gente já vai para a gente já vai colocar essa porta fora do lugar a minha preocupação maior tá aqui ó quero trazer esse aqui mais vou aproveitar que ela tá no lugar aqui e trazer aqui mais a parte da eliminação da chapa ao todo entendeu então ela tava bem bem atrás agora eu vou começar a trazer ela mais para cá e agora eu começo a pegar uns pontos mais específicos para mim e trabalhar na hora que eu tô vendo e se que eu tô vendo certo e vamos que vamos que deu para ver na cola o que deu para vir vir já tem para ver que a chapa esticou certo agora coloca essa porta no cabalete certo olha só e aí e aí e aí e aí e aí e aí e ela já tá na base tá na cavalete deixa eu só tirar aqui ó e mexeu e só a pancada e tenta aí gente eu já começa por aqui, já vem alinhando, alinhando, provavelmente vou ter que entrar com a máquina de choque nessa porta, certo, vou ter que entrar com a máquina de choque nela, mas vou alinhar tudo o que der para alinhar primeiro e depois mexer, ok? Essa é a hora boa quando você tem muita opção de ferramenta, porque você roda de um jeito e não dá, você leva a ferramenta e não dá, você parte para outra e aí você está rodando, vai chegar uma hora que vai dar certo, uma vai dar certo, está rodando, está rodando. Devagarinho, 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 devagar e devagar e vamos baixando, baixando a tensão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. a porta e raspar e depois tirar essa tinta embaixo e deixar na lata para conseguir a máquina de choque entrar, ela só funciona, a máquina de choque só vai funcionar se tiver sem tinta e sem fundo, que ele está na lata, tem que tomar cuidado com esse removedor que ele é ácido, isso pinga na pele suave, pode nem pensar em pingar no rosto, na vista, tem que ficar assim, entendeu, tem que ficar na lata, e é esse aí, tirar toda a tinta, todo o fundo, ó, fica na lata, porque a chapa, ó, olha quanta molinha, e é ela que a gente vai travar, beleza? Bora, máquina ligada, coloquei o tempo aqui, e apertei no palicate, aí estou com a ponta, ó, enquanto ela estiver dando esses bifes, significa que ela está ligada, certo? E esse furo aqui, esse fundo aqui, ó, ia ter esticado, aí eu aboli devagar, essa veia aqui, ó, essa tensãozinha aqui, ó, não vou mexer nela agora, primeiro eu vou erguer a parte de cá, depois eu bato ela, porque aqui era onde que ela era, ela era mole, ó, ó, já não está mole mais, entendeu, ó, já está firme de novo a chapa, só que aqui, ó, aqui está esticado, e aqui eu tenho que tomar cuidado de novo, eu vou ter que ir abrindo, depois quando você pega bastante costume com ela, aquelas sombrinhas, aquelas coisinhas que às vezes o cara fica se matando para retirar, essa máquina vai lá, dependendo do jeito que você regular ela, e a sua paciência, ela vai lá e estica essa chapa, cara, acaba com aquele problema seu, mas isso tem que ter uma prática boa e uma paciência bacana, porque esse processo aqui, ó, estou filmando aí, mas eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque é um processo que ele é repetido várias e várias vezes, entendeu? Entendeu? Então, se deixar isso correr direto no vídeo, nossa, vai muito tempo, ó, repara que está indo no limite da chapa, ó, e no mesmo tempo que eu vou no limite dela, ela vai ficando mais mole, mais mole, e aí eu vou, chega uma situação que eu paro, vou lá, entro para a máquina de novo, e volto de novo. Beleza, o que a gente vai fazer? A gente colocou a porta no lugar, olhou os pontos que a gente tem que trabalhar ainda, eu tinha mais hoje o dia todo para entregar o carro amanhã, já não tem mais, já que é o carro mais rápido, a gente vai ter que acelerar o processo, então, já marquei os pontos onde eu tenho que mexer ainda, ó, tem um filetezinho aqui, certo? Eu não tinha, não tinha dado muita atenção com ele, sim, está chamando a atenção, tem que dar mais atenção aqui um pouquinho, aqui ainda tem alguma, tem uma sombrinha bem de leve, aqui tem uma variazinha, você não sente na mão, e não dá para ver sem câmera, mas na câmera pegou, e aqui embaixo, aqui embaixo, tem uma tensão aqui, ó, certo? Então, é onde que eu vou, eu vou trabalhar. A batida, como eu vou colocar aí, a batida foi aqui, foi muito forte, e eu não tinha a impressão que dá que o problema estava só daqui para cá, ó, mas não, eu tinha um problema muito, muito grande aqui, ó, certo? Esse problema eu já resolvi lá, era uma amassada que eu não tinha visto, porque quando bateu aqui, puxou a travessa, aqui em cima, aqui nessa parte aqui, ó, tem uma travessa aqui de fora a fora aqui, ó, e quando, na pancada, puxou ela, a travessa aqui, ó, vou desenhar a travessa, como que a travessa é? A travessa, ela pega daqui e até aqui, ó, então ela faz assim, ó, não essas curvas, mas reta, só para ter uma noção aí, ela é larga assim, certo? Ela faz isso aqui, ó, aí o que que aconteceu na batida? Bateu, certo? Catou essa travessa lá dentro e empurrou ela, entortou ela, ela deu uma curva, ela fez uma curva, ela deu uma flecha, ela é reta, fez assim, ó, ela deu um paulado aqui, entendeu? Então ela deu essa diferença aqui, ó, certo? Nisso, na hora que a gente voltou amassado, a chapa esticou totalmente, ela esticou, vocês vão ver aí no vídeo, ela ficou muito, muito, muito mole, e para mim voltar essa travessa no lugar, para mim trazer ela nesse nível aqui, ó, é muito arriscado, por quê? Ela está presa aqui na porta, e está presa aqui, na hora que eu forçar ela aqui, esses dois pontos aqui também vai forçá-la, certo? Aí o que que a gente faz nisso? A gente entra com a máquina de choque, entra travando essa chapa, a chapa, ó, aqui, esse seguinte, certo? Entra travando ela e deixa a travessa do mesmo jeito que ela está, eu só recolo a travessa, aonde que ela descolou eu venho cá e recolo ela, ó, recolo ela e beleza, entendeu? Então eu vou trabalhar esses pontos aqui da porta, volto a colocar a porta aqui, vou filmar todo o processo de montagem, beleza? Aqui dentro da porta eu tirei... Mas a estrutura da porta em si, sobre aquele veio que ela entrava, ó, que ela saía para fora, ó, tá beleza, certo? Vou trabalhar esses pontos agora e começar a montar a porta para entregar para o cliente, ok? Fiz da porta um quadro, mas a vantagem dessa tinta é isso aqui, ó, olha só, ó, saiu, certo? Não precisa esquentar a cabeça com ela, ó, é muito massa, mas tá aí o nosso quadrinho. Fiz da porta um quadro, mas tá aí, ó, tá aí? com a maçaneta depois o vidro certo depois a gente vai travar o vidro depois é o motor certo porque o vidro a gente já vai travar ele vai subir ele porque coloca o motor na mesma posição ok para depois ser mais fácil programar ok depois a gente coloca as pescanas coloca a de fora depois coloca a de dentro faz o teste na porta coloca o alto-falante faz o teste do som ok faz o teste do vidro tá no tudo funcionando aí a gente começa a montar a parte do do povo beleza e aí e aí a e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau